Fala aí, guys! Tudo certo, mano? Como é que vocês estão aí, velho? Espero que estejam todos bem. E, cara, no vídeo de hoje aqui, tô aí pra mostrar pra vocês mais um mapinha aqui de edit core... Cur... 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 De percurso de edição. Esse mapa aqui é do Kanduke aí também, igual o outro que eu já trouxe. Vou deixar o canal dele aqui na descrição e o código do mapa também. Só pra avisar, cara, eu peço desculpas a vocês aqui de fundo, que a gameplay tá um pouco zoada. Olha, olha a resolução que eu tô jogando, velho. Pera aí, 800x650. Cara, é a única resolução esticada que o meu monitor tanca. Inclusive, tipo, eu não sei porquê, ele só roda essa resolução, não faz nem sentido. Inclusive, é por isso que eu não trago as gameplays, tá ligado? Porque senão fica muito feio e tal. Aqui tá até de boa, mas em partida fica bem zoado. Mas vamos lá, só antes da gente prosseguir aqui, cara. Me apoie na loja, tá aparecendo aqui embaixo o Pedro. Apoie. Fortnite Security, patrocinadora do canal, loja de VBuck aí, bem mais barato pra galera do PC. Só entrar no Discord, que tá aqui na descrição deles lá e falar com os caras lá da administração que você compra VBuck mais barato, velho. Claro que pra galera do PC só. Vamos lá, velho. Como eu disse, o código já vai tá aqui na descrição, né? Mas se você vir aqui, eu vou fazer meio que o tutorial aqui desse mapa. Tu vai vir aqui, o primeiro é aquele básico. Tipo aqui, você vai editando do jeito que você preferir. Tipo assim... Opa, esse aqui não saiu. Eu vou cortar, claro, algumas partes pra não ficar chato. Tipo assim, eu vou explicar como faz e fazendo mesmo, eu acho que eu vou acelerar aí pra vocês. Mas é isso aqui, você faz como você preferir aí, velho. É como você quer treinar, tá ligado? Você acha mais fácil, talvez. É isso. Aqui, vamos lá. Básico também, ó. Puxa aqui, puxa aqui. Na verdade, o Kanduke lá no canal dele, ele fazia assim, ó. Desse jeito aqui. Pode ser também. Pera aí, você vai da sua preferência aí. Eu acho que é a mesma... Cara, eu não sei se isso implica, tipo assim, diretamente dentro do game. Se você faz assim ou se você faz assim, tá ligado? Claro que vai variar. Talvez o inimigo tá aqui e pode acontecer. Ok, vamos pro próximo aqui. Tava testando pra ver se era esse mesmo. Aquele básicozinho, tu só... Basicozinho é foda. Tu só vem aqui, ó, tranquilão. Pra não acontecer isso aqui que aconteceu agora, de você ficar preso assim com a cabeça e não conseguir editar. É só você ver bem no canto aqui, ó. Isso vale pra partida também. Vai bem no canto da escada e, ó, você passa reto. Se você bater a cabeça, você vai bater aqui e vai conseguir editar, entendeu? Ó. Você não vai ficar preso igual você ficaria aqui sem conseguir editar. Bem fácil, bem de boa. Ah, isso aqui você pode variar, tipo, você pode fazer assim. Pode fazer assim. Pode fazer assim que eu acho que é o melhor, tá ligado? Fazer isso aqui. É o que dá menos chance de você... De acontecer isso aqui. Então, sempre você conseguir fazer isso aqui. Ah, bora lá. Agora aquela decidinha padrão lá, que vocês já estão ligados. Acabou de frear um carro absurdamente aqui na minha rua. Dá uma lagadinha, ok. Não faço isso aqui muito rápido, infelizmente. Pelo menos eu tô acertando agora, mas rápido não é muito a minha praia. Vamos lá. Aqui, ó, você vai editar. Esse aqui já tinha no outro mapa também que eu trouxe. Editar, editar. Cair, editando no caso. Editar. Qualquer coisa você vai pausando o vídeo aí, tá ligado? Ó, ok. Esse aqui eu tenho um pouco de dificuldade, então não me julguem. Basta você editar, pular, editar. Ok, viu? Desgrama, velho. Esse aqui eu não fiz muito ainda, porque eu peguei esse mapa, tipo, hoje ou ontem. Cara, é basicamente isso aqui, ó. Você vai editar, vai pular, vai editar. Vai pular, vai editar. Bem de boa, cacete. E agora aqui pro outro lado, bem tranquilo também. Isso aqui é questão de treino, velho. Opa, errei. Tranquilim. Isso aqui vai ser um checkpoint, eu já tô marcado aqui, porque eu já tava fazendo o mapa antes disso. Passando aqui no checkpoint, você vai poder morrer, que você vai renascer aqui. Porque aqui tem alguns bots, né, que vão te atirar. E é onde você vai fazer box, tá ligado? Você vai se proteger aqui, desse jeito, mais ou menos, claro. Só se protegendo sempre, entendeu? Como se fosse uma screen mesmo, tivesse se protegendo numa box, tá ligado? Num fim de game. Sempre protegendo dos lados. E eu tô errando, meu Deus. Tranquilim. Qual é, bot? Tá maluco, rapaz? Vai ficar me atirando, meu Deus. Eu vou morrer pro bot, gente. Tava brincando só, mano. Tava brincando só com bot, velho. Vem cá, bot. Ok. Aqui é a mesma coisa das boxes. Você vai vir aqui, vai botar uma aqui, uma aqui. Vai vir pra cá. Uma aqui, uma aqui. De início, pode ser um pouco complicado isso aqui pra vocês, tá ligado? E eu recomendo não botar ainda o chãozinho aqui em cima pra vocês irem treinando. Mas depois, faz isso aqui, ó. Pra, tipo, dar uma proteção bem maior, então. Pelo menos, tipo, não de início, tá ligado? De início, você pode só fazer isso aqui, se você não estiver acostumado ainda. Vai fazendo assim, depois você já passa pra cá, tá ligado? E é isso. Aqui é a mesma coisa, porém, pro outro lado, velho. Você vai fazer isso aqui, porém, pro outro lado. Como eu disse também, se você, tipo, foi iniciante no mapa. Inclusive, eu tô começando agora nesse mapa aqui. Pretendo jogar bastante nele, porque ele é bem mais avançado. Você vai fazendo só aqui, entendeu? Só pros lados, ó. Agora aqui é a mesma coisa, porém, pros dois lados, ó. Você vai fazer aqui, vai vir pra cá, vai fazer aqui. Entendeu? Ok, essa parte aqui de boaça, mano. Ô, caramba, como que eu fiz essa proeza, velho? WTF, eu editei o que tava embaixo. Ok. Só editar. Tranquilão. Desce, edita, edita. Desce, edita. Desce, edita. Desce, edita. Também, mano, isso aqui não é regra, não, tá ligado? Claro que é bom você treinar os dois pra, tipo, sei lá, às vezes seu mouse, você não vai ter mousepad suficiente pra fazer uma das duas, ou pra lá, ou pra lá. Então, é legal você treinar os dois. Aqui nessa parte aqui, você vai fazer 90, né? Tranquilão. Bastante 90, inclusive. Vai começando essa marca preta aqui. Vai subir 3. 1, 2, 3. Vai 1 pra frente. Vai subir 3. Eu tô bem desacostumado a subir 3,90. Inclusive, eu tô bem desacostumado a fazer 90. Porque eu não tô jogando nada esses dias pra cá, tá ligado? Tô jogando bem pouco mesmo. E eu só subo 2,90, cara. Eu acho bem mais... Bem menos errável, tá ligado? Digamos assim. Eu acho que eu erro muito menos subindo só 2. Chegando aqui, se você fizer tudo certinho os 3,90, você vai bater aqui. Eu não fiz nem um pouco, eu bati de sorte mesmo. Meu 90 tá muito torto. Essa parte aqui, você vai fazer isso, vai fazer isso e vai fazer isso. Vai cair, vai prosseguir. Isso aqui de início é um pouco complicado, cara. Eu não tô acostumado a fazer isso aqui também. Meu Deus. Puxar pra lá. Até porque o meu cérebro não... Meu cérebro? Meu cérebro não lembra de fazer, tá ligado? Tipo, de pegar isso e já puxar a escada, velho. Então eu tenho que treinar muito essa parada aqui. Complicado. Ok, essa parte aqui é aquela descidinha de novo. Vai descer igual ao mongoloide mesmo. Tranquilão. Cara, esse mapa é enorme, velho. Tá mais pra um teste de resistência esse bagulho, velho. Aqui. Toma, toma. Toma, toma. Que que foi isso, Pedro? Aqui, ó. Tranquilão. Só fazer isso aqui. Terminando aqui, essa parte você vai fazer isso bem tranquilo. Deve ter algum jeito de talvez fazer isso e já editar. Pera aí. Deixa eu testar aqui. Fazer isso e já cair editando assim é até mais prático. Exatamente, ó. Você pega, puxa e já... Caraca, só que você não pode confirmar. Isso buga a minha mente. Buga a minha mente, velho. Ok, terminando. Esse aqui, você vai dar um tequinho aqui e vai descer, tá ligado? Assim e assim. Assim e assim. Assim e assim. Certo, terminando ali, essa parte aqui, deixa eu ver se... Ah, ok. Essa parte aqui é isso aqui. Meu Deus. Caraca, mano. Tá complicado. Caraca, que que é isso? O básico do Fortnite eu tô errando, velho. Ok, guys. Já nessa parte aqui, mano, ela tem duas formas de se fazer. Uma delas é você resetando e depois puxando. E a outra é você... Vai tá assim, certo? É você resetar, não confirmar e já fazer isso, entendeu? Você reseta, não confirma e faz. Ou você reseta, confirma e faz. Essa aqui dá um pouco mais de trabalho, mas sei lá. Pode te servir em algum momento. Talvez você precisa se proteger rápido. Pode servir, cara. Aqui, muito de buenas. Vou fazer a outra lá. Porque eu não tô calibrado pra editar, velho. Certo. Agora decida de novo, mano. E você já cai aqui no... No cronômetro, né? Que você ativou no início, cara. E, mano, eu acho que é isso o vídeo, velho. Espero que tenham gostado aí. Eu vou treinar bastante porque esse mapa aqui é bastante completo. Que que é isso aqui que eu não tinha visto? Ah, as mídias sociais aí do... Do Kanduke, ó. Quem puder, quiser passar lá. Ele que faz esses mapas aqui. Ah, ok. Eu não falo inglês, desculpa. Mas é isso, mano. Se gostaram, deixa aquele like cavalíssimo aí pra me dar uma força, mano. É sexta-noite. E eu tô como lindo. E não tô no rolê, velho. Eu tô gravando vídeo porque esse é o corre, tá entendendo? Deixa aquele like cavalinho aí pra me dar uma força, mano. Se puder, siga nas redes sociais. Tá aqui na descrição. Instagram, Twitter. Tem o Discord do canal também. E, cara, eu acho que é isso, velho. Se você gostou, se inscreve aí pra mais vídeos como este. Eu acho que é só isso mesmo e... Falou!